Olá, pessoal! Vamos dar início aos nossos cálculos. A partir dessa aula, a gente vai ver os cálculos de todo um ambiente que eu preparei para a gente calcular. E nessa aula, a gente vai ver sobre um cálculo de consumo de tijolos. O cálculo é simples, quem está fazendo técnico de edificações, mestre de obras, arquitetura, engenharia, vai ter sobre o assunto. É uma casa pequena, é uma planta pequena, porque é o básico do básico. Isso vai passar nas faculdades de técnico também, e é importante saber. A gente vai usar uma planta, depois eu mostro a planta para vocês, primeiro a gente vai trabalhar aqui o tijolo. Eu escolhi um tijolo, que a gente vai trabalhar na casa toda, esse tijolo aqui de seis furos. O que a gente precisa medir? A gente precisa, a gente tem as medidas dele, e o que a gente vai precisar para poder colocar na casa? A gente vai precisar da altura dele e do comprimento. Altura, comprimento. Vocês vão ver aqui que está em 0,09, ele está em metros, então eu transformei para centímetros. Ou seja, 9 centímetros aqui embaixo, 14 centímetros, 19 centímetros. Ok? A gente vai precisar desses valores. Altura e o comprimento do tijolo. Vamos lá. Então, o tijolo tem seis furos, sabendo dos comprimentos dele, a gente vai usar 14 vezes 19, que vai dar um valor de 0,0266. Com isso, a gente vai dividir por um metro de tijolos. Ou seja, a gente vai pegar um metro de tijolo e vai dividir por esse valor aqui, que vai dar o equivalente a 37,59 tijolos. Sim, em um metro quadrado, você vai precisar de 37,59 tijolos. Tá, professor? A gente não tem que usar argamassa, não vai dar um valor menor? Vai, vai dar um valor menor, mas a gente vai ver em outra aula. Essa é só sobre a quantia do tijolo, até para a gente conhecer também a casa ou a planta que a gente vai trabalhar. Então, está aqui. Isso aqui é uma plantinha, não é uma casa. Eu fiz aqui só para nível de aprendizado mesmo, uma coisa bem simples. Essa planta aqui tem um 5,30 por 5,30. Ela tem duas portas, uma na frente e uma aqui atrás. As duas estão do mesmo tamanho, de 80 por 2,20, 2,10. E aqui, talvez, um banheirinho. Tem uma parede aqui e um banheirinho que tem uma porta e uma janela. E aqui tem um janelão. A gente vai precisar calcular as paredes e calcular as aberturas. Essa planta, ela tem um pé direito de 2,60. Isso vai contar na hora do cálculo. Vamos lá? A gente vai contar que é do metro linear, tá, gente? Então, calcular os metros lineares. Então, aqui vai ser... A gente vai ver aqui, né? Mas é mais fácil fazer 3,30 aqui vezes 4. Mas eu fiz aqui por inteiro. Então, a gente tem 4 paredes, 5,30 por 5,30. Uma parede por 1,20 e outra de 3,65. Somando todas as paredes, deu um total de 26,05. Agora, somando todas as paredes, vezes o pé direito de 2,60, deu um total de 67,73. Até aí, tudo bem, né? Não tem segredo. Então, agora vamos às aberturas. Tem gente que, quando eu calculo uma casa, ela não leva em consideração as aberturas. Tudo bem, pode não considerar isso aqui. Mas é um nível de aprendizado. Então, vocês precisam saber. No técnico, eu fiz isso. A gente teve uma casa, a gente teve que calcular a quantidade de aberturas, que ficaria em uma coisa mais nível de aprendizado. O que a gente tem aqui? A gente viu lá na planta que a gente tinha duas portas iguais, que ela tinha 2,10 de altura por... 80 centímetros de largura. A gente tinha uma porta, que era a portinha lá do banheiro, que era 2,10 por 70, e duas janelas, uma de 60 por 60, e outra de 2 por 1,10. Somando tudo isso, altura e largura, deu um total de 7,59. Figura B. Essa figura aqui, a figura aqui tem 2,5 e 30, então, é duas partes daquela planta, como chamar de casa. Então, ela tem duas partes. Então, esse aqui vai ser o telhado, e ela vai ser um telhado de duas águas. Eu fiz essa planta aqui, porque são duas águas, uma virada para o lado direito, e uma para o esquerdo. A gente vai precisar calcular, se a gente for fazer de alvenaria, o oitão. Então, eu sabendo aqui, que o oitão vai ter duas partes na frente, duas partes atrás. Ok? Sabendo isso, isso aqui é o cálculo do oitão. É muito fácil, gente, é muito fácil mesmo. A gente vai dividir a metade do oitão, vai pegar a altura dele, a altura tem 0,79, vezes a base dele, que tem 2,65. A gente vai multiplicar esses valores. Altura vezes base. Vai dar um valor de 2,0935. E esse oitão, metade do oitão aqui, como ele tem dois oitões, um de cada lado, são quatro partes. Essa parte aqui, essa parte aqui, e do outro lado, que tem mais duas partes. Por isso que eu somei esse valor aqui, eu multipliquei por 4. Então, tem um valor aqui de 8,374. Entendido? Não é difícil, vocês vão ter ali no Excel as fórmulas prontas. Como é que fica agora? Talvez complique um pouquinho. Parece que muita gente, às vezes, não usa a parte das aberturas, por causa disso. A gente vai somar paredes mais oitão menos aberturas. Olha só. Paredes mais oitão menos aberturas. A gente vai ter tijolo na parede, no oitão, nas aberturas, na parte dos quadrinhos, não. Então, a soma dos dois menos aberturas deu 68,514. A gente vai pegar esse valor aqui e a gente... Está aqui o valor dele e a área do tijolo, que a gente viu lá no início, deu 37,5939. A gente vai multiplicar esses dois. como eu fiz um Excel, ele vai dar muito... muita coisa picada. Bastante coisa picada mesmo. Vai estar um total geral, vai ter uma confusão. Mas vamos seguir. Eu coloquei aqui um acréscimo de 10%. Por que eu coloquei esse acréscimo de 10%? Simples. Porque quando... Às vezes, a pessoa compra lotes de tijolos. Compra lá o milheiro, mil tijolos. tijolos. E, às vezes, a pessoa não compra metade de um tijolo, porque também tem para vender metade de um tijolo. E quem não compra, o pedreiro vai quebrar na colher. E pode acontecer de ele quebrar errado e vai ter sobra de tijolos. Então, eu coloquei 10%. Quem achar que é demais usa menos, é 5%. Então, a gente vai ter um total de tijolos de 2.000... Olha só, 2.533. Só que eu resolvi arredondar. Isso aqui. Eu arredondei para 2.900 tijolos. Vou fazer uma arredonda para trazer, mas não vou ligar para o material de construção e pedir 2.833 tijolos. Peço, então, 2.900 tijolos. Olha só. Cuidado. Novamente, cuidado com os números picados do Excel. Porque, se não, vocês se confundem. Eu acabei de falar lá atrás. Isso aqui está na mesma tabela de antes. Então, está aqui. O total de tijolos deu 2.833. E a quantidade de tijolos arredondada deu 2.900 tijolos. Ok? Está entendido até aí? Outra coisa aqui que eu vou passar para vocês. Aqui. A gente talvez vai duvidar o metro quadrado de tijolo vai dar 37 tijolos. Eu fiz aqui. Eu fiz no SketchUp mesmo. Inclusive, eu não coloquei em visualização paralela, porque ficou torto. Eu peguei e fiz um por um. Fiz um quadrado um por um. Eu peguei o quadradinho aqui, que seria o tijolo, o tamanho do tijolo e coloquei dentro desse metro quadrado. Olha quantos que deu. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Não é 37? Olha só, gente. Aqui nesses cantinhos aqui, seria os tijolos picados. Aqueles tijolos que o pedreiro pode talvez quebrar errado, aqui também tem. Por isso que a gente colocou a mais. Então, são 37 tijolos e alguma coisa e uns quebrados. Tijolos sem argamassa. Então, é super simples esse tipo de cálculo. E na próxima aula, a gente vai ver o mesmo cálculo, só que contando com argamassa. Tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.